No próximo programa falamos da cadeia internacional de hotéis Selina, que abriu recentemente portas no Porto. Um botico-hotel com uma imagem irreverente, jovial e muito interativa com a comunidade local. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Remax. Resul solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.